Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Gama e começa agora mais um Panorama TVC. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Rio Pretense e também os assuntos que movimentam a cidade. E no programa de hoje você vai ficar por dentro dos trabalhos das comissões especiais de inquérito que tramitam aqui no Legislativo. Vai conferir também como é que foi a quinta conferência da pessoa com deficiência realizada aqui na Câmara Municipal. E vai conferir ainda entrevistas ao vivo sobre as despesas da Câmara Municipal, a abertura de licitação para bancas do mercado municipal e também vai saber mais sobre o movimento de comerciantes e empresários pela revitalização do calçadão no centro de Rio Preto. E a gente começa o programa conferindo as propostas que foram protocoladas nesta semana aqui na Câmara Municipal. E quem traz as informações é a jornalista Jaqueline Casanova. Olá, vamos conferir agora as últimas propostas protocoladas na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A Prefeitura protocolou quatro vetos a projetos do Legislativo. O primeiro é um veto total ao projeto do vereador Júlio Donizete que dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de religação de água. Outro veto total é relativo ao projeto do vereador Odélio Chaves que assegura ao cônjuge ou convivente do consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do nome na fatura mensal de consumo. O Executivo também retornou um veto ao projeto do vereador Anderson Branco sobre a sinalização vertical e horizontal de toda a fiscalização eletrônica de velocidade efetuada por meio de lombada eletrônica e radar móvel ou fixo. E o quarto veto da Prefeitura é sobre o projeto da vereadora Cláudia de Júli para que a pessoa que for autuada por maus tratos aos animais não possa ter outro animal no período de cinco anos. Foram protocolados também 45 requerimentos, 105 indicações e 8 moções. Todas essas propostas você pode conferir em nosso site riopreto.sp.leg.br Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, e na última sessão os vereadores aprovaram o projeto de resolução da vereadora Cláudia de Júli, que aumenta para duas as sessões ordinárias às terças-feiras, sendo que a primeira será realizada a partir das 9 horas da manhã e a segunda a partir das 2 horas da tarde. O objetivo, segundo diz a vereadora, é aumentar a eficiência dos trabalhos dos vereadores com mais tempo para discussão e votação de projetos e requerimentos. A medida passa a valer a partir da publicação da resolução no Diário Oficial do Município. Lembrando que na próxima semana, em decorrência do feriado de terça-feira, dia 12, a sessão será realizada na quinta-feira, dia 14. Bom, vamos falar de CPI agora, porque o presidente da SEI dos Transportes, o vereador Robson Risse, esteve no Departamento de Licitações da Prefeitura de Rio Preto para solicitar documentos referentes ao contrato do transporte legislativo. O presidente da Comissão Especial de Inquérito, que investiga o transporte coletivo de Rio Preto, Robson Risse, promoveu diligência no Departamento de Licitações da Prefeitura. O objetivo foi ter acesso ao processo licitatório, que em 2011 definiu as empresas Itamaraty e Circular Santa Luzia como responsáveis pelo transporte urbano no município, como explica o vereador. A gente fez aqui uma visita, no caso direcionado à visualização desses documentos, tanto é que eu solicitei, aqui está em mãos, o processo licitatório, para a gente verificar tudo, absolutamente tudo. É um trabalho extremamente minucioso, porque a gente quer ter mais informações. Acho que a partir do momento, quando a gente está dentro de uma SEI, ou CPI como queiram, é um trabalho desgastante, além acho que de todas as oitivas que a gente vem realizando ao longo desses dias, são mais de 20 pessoas que já foram, portanto, inquiridas, elas prestaram os depoimentos, mas também faz parte do contexto esse montante de documentos. A gente quer visualizar, saber se tem, de repente, algum tipo de erro, digamos assim, dentro de tudo que a gente vem acompanhando, dentro das normas dos contratos, e depois, posteriormente, a gente pedir informações e averiguar o que, de fato, eles podem nos esclarecer. No caso aí, tanto o secretário de Trânsito e outras pessoas que estão aí em suas competências. Deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor, o senhor até postou isso, o Ministério Público arquivou aquele inquérito que tem o mesmo escopo da SEI, o senhor já, inclusive, publicou que não muda, não interfere no trabalho da SEI, é isso mesmo? Exatamente. Eu quero até deixar muito claro para a população, para as pessoas que, às vezes, devem estar pensando, a SEI, o trabalho de investigação acabou, não. O nosso, não. Aqui na Câmara, não. No caso do Ministério Público, a gente respeita o trabalho aí do MP, mas é um trabalho realizado por eles, a gente acredita no que eles estão aí, portanto, fazendo, um trabalho de investigação, mas o nosso, ele é completamente direcionado aqui na Câmara. Então, a gente vai continuar com as investigações, vai colher mais depoimentos e, prova disso, a gente está aqui verificando esses processos. Então, quero deixar bem claro que a gente vai continuar nessa luta aí. Bom, e a outra comissão especial de inquérito em andamento aqui na Casa, a que investiga supostas violações de direitos trabalhistas por parte das empresas terceirizadas do município, realizou novas oitivas para apurar denúncia de que uma empresa terceirizada estaria exigindo que as funcionárias paguem do bolso por um curso de especialização sob pena de demissão. Vamos conferir como é que foram esses depoimentos. A SEI, comissão especial de inquérito que investiga denúncias de violações trabalhistas por empresas terceirizadas contratadas pelo município, realizou no plenário da Câmara a 15ª reunião. Os vereadores João Paulo Rilo, do PSOL, Rocine Diniz, do PL, e o presidente da Câmara, Pedro Roberto, do Patriota, integrantes da SEI conduziram as oitivas que trataram de denúncias sobre a empresa Gold Care, de cuidadores nas salas de aula para alunos com deficiência da Rede Municipal de Educação. A primeira pessoa a ser ouvida foi a gestora de contrato da Secretaria de Educação, Ariane Andréa do Nascimento Carareto. Os membros da SEI apontaram falhas da Prefeitura e da empresa ao iniciar o contrato, em agosto de 2019, uma vez que cláusula exigia que os cuidadores tivessem o curso técnico na área de saúde para assumir as funções. A proprietária da Gold Care, Tatiane Corrêa Garofalo, disse que no começo foram oferecidos cursos de capacitação aos contratados, mas que agora, na retomada dos trabalhos pós-pandemia, a Prefeitura exigiu o curso técnico previsto no contrato. Cerca de 15 pessoas foram demitidas por não concordarem em pagar pelo curso. Ao final da reunião, os vereadores decidiram fazer denúncia ao Ministério Público contra a empresa Gold Care e aprovaram a convocação da Secretária de Educação e mais servidores da pasta para depoimentos futuros. Bom, e essa mesma CEI aí que investiga as empresas terceirizadas realizou nesta manhã outra rodada de depoimentos. Dessa vez, quem os vereadores ouviram, o proprietário da empresa Staffs, que estaria aí substituindo o ticket alimentação por marmitas, segundo o presidente da CEI, João Paulo Rilo, de qualidade duvidosa e com valor inferior ao benefício pecuniário. Os detalhes desse depoimento você acompanha ao longo da nossa programação. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre como funcionam as regras para nomeação de assessores aqui na Câmara Municipal e também sobre as despesas da Câmara aqui de Rio Preto, considerada pelo Tribunal de Contas do Estado uma das mais enxutas do Estado de São Paulo. A gente volta já. a Câmara Municipal e a Zika entrarem na sua vida. Você precisa agir para eliminar os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega. É hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer. Muito menos se repetir. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Mentira 5. As doenças já foram eliminadas do Brasil. É mentira! Muitos não se vacinam pensando que as doenças se tornaram raras em muitos países. Mas, no mundo interligado, as doenças podem atravessar fronteiras e infectar qualquer pessoa. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Vacina Brasil Saiba mais em saúde.gov.br A Justiça Eleitoral identificou mais de 2,6 milhões de eleitores considerados faltosos. Ou seja, que não votaram nos últimos três turnos das eleições e não justificaram a ausência. Para checar se você está nessa situação, acesse o site do TSE www.tse.jus.br No menu Serviços ao Eleitor, clique em Situação Eleitoral. Digite o número do título ou o nome completo e a data de nascimento. Em caso de eleitor faltoso, irá aparecer uma mensagem sugerindo que procure um cartório eleitoral. O prazo vai até o dia 6 de maio. E não deixe para a última hora. Quem não resolver a pendência, terá o título cancelado. A Justiça Eleitoral informa ainda que não envia por e-mail comunicados sobre o cancelamento. Se você tiver alguma dúvida, procure o cartório eleitoral mais próximo de você. Ok, gente, estamos de volta com o Panorama TVC e vamos falar agora sobre a Câmara Municipal aqui de São José do Rio Preto, que é considerada pelo Tribunal de Contas como uma das mais enxutas do Estado de São Paulo. E além de ser uma das câmaras que menos gasta recursos públicos numa relação per capita, ou seja, o custo por habitante, a Câmara de Rio Preto é apontada como uma das mais enxutas em termos de funcionários, seja em efetivos ou comissionados. Só para ter uma ideia, enquanto a Câmara de Rio Preto custa pouco mais de R$ 40,00 por ano para cada rio pretense, a Câmara de Rio Claro, por exemplo, uma cidade menor que Rio Preto, custa R$ 330,00 por ano para cada cidadão. Mas sobre isso, para explicar direitinho como a Câmara de Rio Preto consegue essa economia, a gente vai conversar com o diretor jurídico aqui da casa, o advogado Ailton Bertone, que realizou uma extensa pesquisa em todas as câmaras do Estado. Ailton, tudo bem, doutor? Obrigado pela presença, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Doutor, vamos começar. O que diferencia a Câmara de Rio Preto de outras do mesmo porte? Por que essa diferença brutal de custos? Como que a gente consegue essa economia tão grande? São alguns motivos, Gama. Primeiro o seguinte, Rio Preto hoje podia contar com 25 vereadores aqui na casa, que atualmente nós contamos somente com 17 vereadores. Só aí você já tem uma economia de oito parlamentares e pelo menos 24 assessores. Então, por exemplo, isso daí já é uma economia de 32 salários mensais. Então, tem uma grande economia aí. Sem contar que os salários praticados aqui na Câmara de Rio Preto aos comissionados e principalmente aos vereadores é bem inferior ao que se pratica em outras cidades do mesmo porte, do mesmo tamanho. Por exemplo, São José dos Campos, que é um pouco maior que Rio Preto, está na faixa dos 700 mil habitantes, aqui nós estamos na faixa dos 500 mil habitantes, lá são 21 vereadores e o salário de cada vereador é quase 11 mil reais. Aqui nós temos 17 e o salário é 5.900. Os assessores lá ganham, em média, o chefe de gabinete, pouco mais de 9 mil reais. Aqui o chefe de gabinete ganha pouco mais de 5 mil reais, 6 mil reais. Então, por exemplo, tudo isso vai se somando e gera uma economia para a Câmara, para o município. Então, hoje, dentro das 31 maiores cidades que são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, os dados divulgados pelo próprio tribunal referente ao ano passado, 2020, das 31 maiores cidades nós ocupamos a 27ª, ou seja, nós somos a quinta que menos gasta. E eu acho que é importante destacar, inclusive, câmaras menores, né, doutor? Por exemplo, a gente tem Olímpia, Santa Fé, outras cidades menores que vereadores ganham muito mais. Então, acho que é bom destacar isso. Queria que o senhor falasse também do número de assessores. Aqui é bastante enxuto em relação a outras câmaras, né? Nesse estudo que o senhor fez aqui, tem cidades aí até com 5 assessores, 4 assessores, 7 assessores. No caso de São José dos Campos, por exemplo. Por exemplo, São José dos Campos, que é a cidade que eu citei, lá temos 21 vereadores, né? Lá também eles poderiam ter 25, né? Então, eles têm uma economia lá de 4 vereadores, aqui nós temos de 8, né? E lá, cada gabinete de vereador são 7 assessores, um efetivo, né? E 6 comissionados, né? Como eu já disse, com salários, assim, chefe de gabinete mais de 9 mil, tem assessores com 6, com 5, né? Ou seja, são 6 assessores só em comissionados, ou seja, o dobro de Rio Preto, tal, né? Mas isso se repete em Sorocaba, em Campinas, todas as cidades do mesmo porte é um pouco maior e até em cidades menores. Nós temos cidades menores que, por exemplo, São Caetano, que é uma cidade de 160 mil eleitores, né? Ela, lá, são 4 servidores comissionados, além dos efetivos. E São Caetano, que o senhor citou aí, é o custo per capita mais caro entre essas câmaras, né? R$ 330,00. Exatamente. O segundo lugar vem para Rio Claro, que é R$ 142,00. R$ 142,00, exatamente. Ô, doutor, como é que funciona o repasse dos recursos à Câmara? Parece que até aí a Câmara gera economia, porque poderia receber um X, mas me parece que é um terço disso que vem hoje, né? Hoje, exatamente os números, aqui eu não tenho para te passar, mas é assim, a gente pode gastar, pela Constituição, 5% do orçamento, né? Hoje, a gente gasta 1,7, 1,6 e tal, né? Então, por exemplo, nós estamos muito aquém do permitido, por isso que nós somos uma das câmaras que menos gastam. Então, por exemplo, esse trabalho que vem de décadas, que vem sendo feito e tal, né? E olha que hoje nós temos o equilíbrio entre números de efetivos e comissionados, né? Então, por exemplo, assim, nos leva a dizer, sem sombra de dúvida, que a Câmara, além de ser enxuta, gasta pouco e gasta bem. Os gastos não são exagerados. Acho que é bom ressaltar aqui também, aqui não tem verba de gabinete, né? Aquelas coisas que a gente vê, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Exatamente. Por exemplo, Campinas, né? Tem cinco servidores comissionados, com salários, por exemplo, gente, chefe de gabinete de R$ 12.600, mas, além disso, lá tem verba de gabinete, né? Além do gasto, com todos os assessores e tal, tem uma verba de representação. E isso tem em outras câmaras, não só Campinas. Muito bom. Um outro apontamento que costuma ser feito pelo tribunal, doutor, é a questão do curso superior para assessores. Parece que isso foi resolvido, né? Recentemente, a mesa diretora conseguiu aprovar essa exigência. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Exatamente. Gama, o STF já há algum tempo decidiu, em repercussão geral, que assessor político deve ter curso superior. Com base nisso, o Tribunal de Contas vem fazendo apontamentos cotidianamente no tocante à escolaridade. Em que, pese aqui a legislação anterior designar que o servidor comissionado, o assessor de gabinete pudesse ter nível fundamental, a gente, a atual mesa diretora, resolveu eliminar esse apontamento fazendo o seguinte, porque na prática, a grande maioria dos comissionados da casa, cerca de 80%, já tem o curso superior ou está cursando, está em vias de terminar, de concluir o ensino superior. E somente 20% ainda só tem o ensino médio, mas nós não temos nenhum servidor em ensino fundamental. Então, a mesa diretora fez, editou um projeto de lei complementar, sistematizando e parametrizando com a Assembleia Legislativa. Trocou alguns nomes de alguns cargos e agora, por exemplo, todo chefe de gabinete de vereador tem que ter o nível superior e os demais terão que ter pelo menos ensino médio. E bom destacar que todos os cargos de direção da casa já têm essa exigência do curso superior, né? Exatamente. Bom, gente, acho que é isso. Quero deixar a palavra aí para o doutor Ailton Bertone, quiser falar mais alguma coisa, o pessoal ainda não entende, ah, mas para que Câmara, para que vereador? Acho que é importante fazer essa reflexão, né? Que é o custo da democracia, né, doutor? Exatamente, a democracia tem um custo e o Legislativo é um poder importante. Nós temos visto, aí você acabou de falar, das CPIs que estão acontecendo na casa, essas CPIs, não só a CPI, mas toda a atividade parlamentar, porque o vereador é o elo mais próximo do cidadão. O cidadão não consegue chegar no prefeito muitas vezes, mas os vereadores, ele consegue. Então, esse poder legislativo, o poder de fiscalização, resulta em vários benefícios à população. Só que a democracia, a eleição, a participação popular, tudo isso tem um custo, obviamente. Mas, volto a dizer, dentro dos custos que nós temos, Rio Preto é uma das mais enxutas. Sem dúvida, gente. Está aí o advogado Ailton Bertone, diretor jurídico da casa, ele ainda citou o executivo, a dificuldade, nem se fala o judiciário, então tenta conversar com o juiz ali, é praticamente impossível. Doutor, muito obrigado por sua participação. Então, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, estamos aqui, é à disposição, Gama. Um abraço para você. Está certo, gente. Está aí, então, o diretor jurídico da Câmara de Rio Preto, Ailton Bertone, falando desse estudo aí que aponta Rio Preto como uma das câmaras mais enxutas do Estado de São Paulo. Vamos mudar de assunto, falar um pouquinho, porque quem está precisando aí requerer a primeira via do RG ou providenciar a segunda via do documento, pode recorrer a um mutirão que vai ser realizado pelo Poupa Tempo. Durante todo esse mês de outubro, o Poupa Tempo vai ter um horário de atendimento especial para a emissão da carteira de identidade. Vamos conferir os detalhes aí na reportagem. O Poupa Tempo realiza, neste mês, um mutirão para a emissão de carteira de identidade. Para acelerar o atendimento aos cidadãos que precisam do RG, a instituição vai operar em horário ampliado nas tardes de sábado. Aos sábados, no mês de outubro todo, nós estamos fazendo esse mutirão. O Estado todo, os 85, Poupa Tempo no Estado, está fazendo esse horário divergente do comum. Nós estamos começando o mutirão a uma hora e terminando a cinco horas da tarde. Outra oportunidade de atendimento no mutirão será na segunda-feira, dia 11 de outubro, véspera de feriado. Nós vamos começar o atendimento às 9 horas da manhã e finalizar ele às 17 horas. Serão recebidos tanto os pedidos de primeira quanto de segunda via do documento. Mas antes de ir ao Poupa Tempo, é preciso marcar horário. O primeiro passo de tudo é fazer o agendamento. O agendamento é gratuito, faz pelo site ou pelo Poupa Tempo, nos tótens de autoatendimento. E você vai vir munido de documento, certidão de nascimento ou casamento. E o RG original e xerox, a certidão também original e xerox. O gerente do Poupa Tempo explica que se o solicitante do RG tiver menos de 16 anos, há mais uma exigência. Menores de 16 anos, ele tem que estar acompanhado com o pai, mãe ou o responsável legal. Caso a presença do adulto responsável não seja possível, ele terá de providenciar uma autorização. O documento está disponível no site do Poupa Tempo. Um instituto de identificação, órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, é o responsável pela emissão dos RGs. No posto do Poupa Tempo, em Rio Preto, o instituto está instalado na Praça Azul do prédio. O Poupa Tempo fica na rua Antônio de Godói, 3033, no centro. Bom, e o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e na sequência a gente volta com o secretário de Agricultura, o Pedro Pesuto, para falar sobre a licitação das bancas vazias do mercado municipal. É rapidinho, a gente volta já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, nossa plenária foi invadida por cinco homens que colocaram música com apologia a estupro e violência racista. Se negaram a abrir minha conta eleitoral. Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país. Seja candidata, mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. Olá! Neste vídeo nós vamos te dar algumas dicas para manter a segurança da sua rede doméstica. A medida mais importante de segurança é alterar a senha padrão do roteador sem fio. As senhas pré-definidas pelo fabricante são de conhecimento comum, o que pode aumentar o risco de ataques à sua rede, dispositivos conectados e arquivos. Configure sua rede sem fio doméstica no modo mais seguro, utilizando o protocolo de segurança WPA2. Para habilitar o modo WPA2, acesse as configurações do seu roteador. A configuração varia dependendo do modem e operadora que você utiliza. Caso necessário, consulte o manual do dispositivo ou entre em contato com a sua operadora. Escolha uma senha de acordo com as orientações dadas no vídeo sobre senhas seguras. Também é importante bloquear o computador sempre que precisar deixar o escritório de casa, mesmo em ausências curtas. Desligue o computador sempre que encerrar as atividades de teletrabalho. As duas práticas evitam que pessoas não autorizadas tenham acesso às informações do TST. Muito obrigada e bom trabalho! O primeiro passo é deixar de lado a indiferença. Todo ato voltado para a proteção dos trabalhadores importa, inclusive para o bem-estar empresarial, porque trabalhadores saudáveis produzem mais e melhor. Aos empregadores cabe fazer um diagnóstico de riscos, sinalizar áreas de perigo, identificar e corrigir condições que favoreçam a ocorrência de acidentes e oferecer treinamento. Aos trabalhadores cabe utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos de segurança. Ao poder público e à sociedade, cabem a fiscalização e o engajamento em campanhas de prevenção, como a Abril Verde. A vida se dá no encadeamento de acontecimentos. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas nas nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Que a nossa escolha seja sempre colaborar para a segurança e a saúde no meio ambiente do trabalho. E o Panorama TVC está de volta. E olha só, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto traz mais de 700 vagas de emprego em diversas áreas. Uma boa oportunidade para você que está à procura de emprego. E o destaque são cinco vagas para intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais. Vamos conferir as vagas aí. Olá, vamos conferir agora as vagas anunciadas no Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto. No total, são 744 postos de trabalho. Os destaques são... Para mecânicos, são 24 oportunidades em diversas especialidades. Auxiliar geral de mecânico, alinhador de veículos, manutenção de ar-condicionado, direção hidráulica, máquinas pesadas, suspensão e freio, usinagem, eletricista diagnóstico e linha leve para troca de óleo. Você pode acessar a lista completa de vagas do Balcão de Empregos no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. O Balcão de Empregos está no link Utilidade Pública. As vagas de trabalho também estão no portal da Prefeitura de Rio Preto, riopreto.sp.gov.br. O telefone da Secretaria do Trabalho é o 3211-4950. Bom, e os direitos e políticas públicas para as pessoas com deficiências foram um dos temas debatidos durante a conferência realizada aqui na Câmara. O evento foi organizado pela Prefeitura de Rio Preto em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A TV Câmara estava lá e acompanhou. A Câmara de Rio Preto sediou a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento contou com a participação de lideranças políticas, entidades representativas, membros de secretarias municipais, instituições que atendem pessoas com deficiência e usuários desses serviços. O encontro debateu políticas públicas, a acessibilidade e desafios do cenário atual. Uma sociedade que a gente sabe a dificuldade que é, ou você é marginalizado, ou você é vitimizado. E essas conferências servem para que a gente consiga fazer um direcionamento específico para as necessidades das pessoas com deficiências. Para nós é importante, porque às vezes a gente não tem acesso a esses, o prefeito, aos vereadores. Então, para nós é importante que tenha esses eventos. Para Anderson, o encontro é também um espaço para afirmar autonomia, exigir direitos e respeito. A palavra é uma só, não tenha dó, não tenha dó, mas você tem respeito com o diferenciamento físico, você está ajudando ele mais. A palestrante convidada para a conferência foi Camila Borim, assistente social pós-graduada em políticas públicas e direitos sociais. Ela apresentou um histórico das ações direcionadas às pessoas com deficiência e os marcos relacionados à garantia de direitos. Falou ainda sobre a importância das nomenclaturas atuais. A nomenclatura diz muito sobre a identidade. Então, o termo usual, atual, é pessoa com deficiência porque, em primeiro lugar, ela é pessoa, está relacionada à dignidade da pessoa humana. E a com deficiência, ela é uma questão secundária, não é o que define ela. Então, essa é uma característica, uma particularidade que é importante, sim, falar sobre isso, entendeu? Pela questão do fomento das discussões sobre a sua vivência frente às vulnerabilidades, precisamos falar disso, sim. Mas não é o que a caracteriza. Ela é uma pessoa trabalhadora, filho, filha, mãe, pai. Ela tem diversos papéis sociais. Nos debates sobre o cenário atual, a acessibilidade se mostra como tema urgente, como explica a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu acho que o tema da acessibilidade, hoje, ela vai, acredito que gritar muito mais alto, porque as pessoas com deficiência, hoje, durante essa pandemia, ficaram, assim, muito resguardadas dentro das suas casas, sem acesso aos serviços, sem acesso a todas as terapias que elas tinham, à educação, ao trabalho. E agora elas precisam retornar para tudo isso. E a acessibilidade, ela traz essa oportunidade. As pautas prioritárias debatidas no encontro municipal serão levadas à conferência estadual. Aí vai para o estado, após o estado, é encaminhado para o CONAD, que é o federal. É isso aí, gente. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde, porque olha só, o hospital de base está realizando o agendamento de exames, de mamografia para as moradoras da favela Itália. O favela da Vila Itália, a ação faz parte da campanha Outubro Rosa, o movimento de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Vamos conferir os detalhes dessa ação. Em visita à comunidade da Vila Itália, profissionais do hospital de base deram orientações de saúde e tiraram dúvidas sobre o câncer de mama. A iniciativa marcou o lançamento da ação, que vai garantir exames de mamografia para as moradoras do local que tenham mais de 40 anos. A mamografia é o exame mais importante para a detecção precoce do câncer de mama. Quando a gente consegue detectar sinais mínimos do câncer, o tratamento acaba sendo menos mutilador. Então, muitas vezes, não precisa tirar a mama toda da mulher, só uma parte. Então, essa campanha toda do Outubro Rosa é para incentivar as mulheres a agendarem o seu exame. A médica também falou sobre a faixa etária recomendada para a realização do procedimento. A mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos de idade. Para as mulheres que têm um histórico familiar importante, como mãe e irmã, a mamografia pode começar aos 35 ou até 10 anos antes que tenha sido feito o diagnóstico. E até que idade? Até a idade onde essa mulher consiga chegar sozinha no aparelho e se manter em pé. Então, não existe uma idade limite para fazer o exame. Então, é dos 40 até a idade que ela consiga fazer. A diretora administrativa do HB explica que a ação do hospital vai garantir o transporte das mulheres até o estabelecimento de saúde. Na informação, muitas pessoas têm, mas não tem essa acessibilidade. Então, o hospital de base vai trazer, vai vir com ônus, vai buscar as mulheres que têm indicação, vai levar, vai fazer não só mamografia, como todo tratamento, caso precise. Então, a gente está muito feliz com esse novo projeto. A iniciativa conta ainda com o poder multiplicador das mulheres que participaram do encontro. Desiane ainda não tem idade para fazer a mamografia, mas vai levar informações para quem tem. Saí daqui hoje com informação, vou passar para toda a família que tem idade, né? Porque eu não tenho, mas eu tenho pessoas na família que têm idade para fazer. Então, é importante. Tá aí, importante mesmo essa ação. Bom, como eu falei, gente, vamos falar agora sobre a abertura de licitação para o preenchimento de bancas que estão vazias no mercado municipal de Rio Preto, o tradicional Mercadão, e que está na fase finalzinho aí das obras de reforma e revitalização. E quem vai falar com a gente sobre isso é o secretário de Agricultura, o Pedro Pesuto, que é responsável pela administração do Mercadão. Tudo bem, secretário? Me ouve bem? Boa tarde, Alexandre. Obrigado aí pela disponibilidade mais uma vez de estar participando aqui com vocês e trazendo informação para a população nesse momento importante aí do mercado municipal, tão esperado. Estamos na fase final aí da reforma do mercado, da revitalização do mercado. E agora com a abertura do processo licitatório, para que a gente finalize todo o processo e aí a partir de 2022, aí o mercado inteirinho revitalizado, totalmente ocupado, e reforçar o nosso tradicional Mercadão Municipal, ponto turístico, e que a população vai receber aí um espaço muito confortável. Muito bom. Secretário, essas nove bancas que estão vazias, elas são de permissionários que não tinham mais interesse, entregaram, são espaços novos que foram criados, que são esses espaços vazios? Isso, Alexandre. Na reformulação dos espaços ali, seis novos espaços foram abertos, mesmo aumentando aí a... Acho que tivemos um probleminha aí na comunicação com o secretário, ele está via celular, vamos ver se a gente consegue retomar, o pessoal da técnica já está vendo. Compôs esses nove espaços que estão aí aptos a receberem novas propostas. Legal, a gente perdeu um pedacinho aí, secretário, vou pedir para o senhor reformular rapidinho, porque acho que deu uma interrompida, mas já vou emendar com uma outra pergunta, ao que é destinado esses novos espaços? Eles já têm objeto específico ali, definição clara, não é para qualquer comércio. Isso, na verdade, dos nove espaços, Alexandre, seis são novos espaços que foram abertos, três que foram permissionáveis, entregaram, uma peixaria, será aberto uma peixaria, um hortifruti, será aberto um hortifruti, um armazém gerais, será aberto um armazém gerais. E os outros seis são espaços novos, nós colocamos as atividades para ter uma maior diversificação, a choperia, nós vamos ter aí um espaço para queijos artesanais, a panificação, congelados, enfim, tentamos aí dar uma diversificada para que o mercado tenha mais opções aí para a população. uma cafeteria, específica cafeteria, e mais um espaço para um bistrô, um restaurante, comidas portuguesa, italiana e árabe. Nesse espaço vai ter um espaço bistrô, um local para disponibilidade de mesa também. Muito bom. Secretário, a gente que passa ali direto, está acompanhando ali aqueles mezaninos dos lados externos, na Silva Jardim e na Jorge Tibiriçá, como é que vão funcionar esses espaços? Vão ter mesas ali, o mercadão vai ficar aberto até mais tarde? Explica para a gente aí. A proposta é ampliar o horário de funcionamento. Já realizamos a aquisição dos obrelones, lá do Rio Grande do Sul, é do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não me recordo. Em fase agora, em fase de licitação, as mesas e cadeiras, nós vamos ter um espaço totalmente revitalizado ali na área externa. É a nossa praça de alimentação ao ar, né? E será disponível para todos os permissionários poderão utilizar aquele espaço ali. E nós vamos aí fazer um teste, né? De avançar no horário. A expectativa é positiva. Não só alguns permissionários já estão nos solicitando, mas também a população. A população pede que o mercado tenha um horário estendido e é para isso que nós refizemos todo esse projeto. É bom, acho que é legal, porque inclusive ajuda aí nesse processo de revitalização do centro, né? Trazendo vida aí para a cidade. Secretário, para a gente concluir, como é que está a reforma? O que falta? Qual o prazo aí para entregar tudo? Acho que o que o pessoal mais está sentindo falta ali, questão do ar condicionado. Como é que está essa questão? Parece que teve um probleminha com energia, né? É, exatamente. Na realidade, assim, em 30, 40 dias, em 40, mais ou menos em 40 dias, nós finalizamos essa etapa, que foi a etapa geral de revitalização. Nós estamos com um novo contrato, que é da parte da energia. Nós vamos ter que trocar aquela cabine elétrica lá da frente. O ar condicionado, ele está todo instalado, ele vai ser testado agora nos próximos dias, só aguardando a CPFL fazer a ligação. Tem uma casa de máquinas... É, estamos tendo um probleminha aí com o secretário, ele estava falando aí que nos próximos dias já vai... O ar condicionado, que é... Testar o ar condicionado. Secretário, tivemos uma nova interrupçãozinha aí. O ar condicionado será testado agora, viu, Alexandre? Nos próximos dias, mas nós vamos ter que interromper a utilização dele, por conta da troca da cabine, né? Que está previsto para mais 90 dias. Então, nós temos até o final do ano para ter o ar condicionado funcionando de forma constante aí. E as obras também, finalzinho do ano aí, já está tudo concluído. As obras de infraestrutura, elas serão entregues nos próximos 30, 40 dias. A nova empresa só vai mexer com a parte elétrica, lá na frente, nós vamos trocar a cabine, né? Cabine. Então, a empresa vai entregar toda a reforma e essa nova empresa, dentro de 90 dias, finaliza essa parte elétrica da parte externa. Muito bom. Só para a gente concluir, secretário, voltando à questão das licitações, quem tiver interesse, qual que é o procedimento, como funciona, é melhor lance, preço, oferta? Isso, até o dia 8 de novembro, os interessados, eles precisam fazer uma visita técnica local para selecionar o espaço com o qual ele vai participar. Ele pega uma declaração da Secretaria da Agricultura que ele realizou essa visita técnica e apresenta a sua proposta comercial no dia 9. São dois envelopes, o primeiro envelope é a qualificação da empresa e o segundo envelope é a proposta comercial. O maior preço que for dado pelo local, estando tudo ok, ele vai ser o ganhador do processo licitatório. Eu oriento que entre no site da Prefeitura, baixe o edital, se tiver dúvidas, procure a Secretaria da Agricultura. Se assim tiver dificuldade de baixar o edital, vá até a diretoria de compras no segundo andar, retire o edital de licitação, o que a gente mais espera nesse momento é uma ampla divulgação para que todos tenham acesso e todos possam participar. Quando o senhor fala maior preço, é o maior preço do aluguel mensal ou tem alguma outorga a ser concedida? O valor inicial, Alexandre, são 12 parcelas do valor da concessão. Então, nós temos lá espaço hoje a 300 reais a concessão por mês, o salvo engano é 3.400 ou 3.500 reais o lance inicial. Os valores são fixos por metro quadrado por mês para todos os permissionários de forma igualitária. O valor que ele vai aportar é para ter o direito do uso, mas o valor mensal ele é padrão para todos os permissionários. Isso está tudo especificado no edital. Mas, tendo dúvida, nós estamos lá na secretaria para sanar todas as dúvidas e orientar da melhor forma possível o novo empreendedor que venha para dentro do mercado municipal. Maravilha, gente. Está aí o secretário de Agricultura, o Pedro Pesuto, falando dessa listação para as bancas do mercado municipal. tem muito interessado, secretário? Já teve muita procura? Já estamos tendo agendamento de visita técnica, a partir da semana que vem já se iniciam as visitas técnicas e nós estamos bem esperançosos aí e nós vamos ter sucesso nesse processo listatório. Alguma exigência restritiva da pessoa participar? Pode um fast food, por exemplo, alguma franquia, tem alguma restrição nesse sentido? Não, lá no edital, lá no edital ele já é bem claro, né? A empresa, a atividade da empresa tem que estar compatível com o espaço que ele está buscando. E ali tem todas as... o regramento, o que ele precisa ter, a questão das legalidades, estar em dia com todas as certidões negativas, enfim. É o escopo de um processo comum que já existe dentro da prefeitura quando a gente fala aí de licitação. E o prazo aí dessa concessão é de cinco anos, é isso? Cinco anos, podendo prorrogar por mais cinco, mais duas prorrogações de cinco anos, podendo chegar até 15 anos de concessão. Aí abre uma nova licitação. Aí abre-se uma nova licitação. Perfeito, gente. Secretário, muito obrigado aí e parabéns pelo trabalho aí à frente da pasta, viu? Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e agradeço a vocês aí, a TV Câmara, sempre nos ajudando e compartilhando as informações para a população. Sempre à disposição. Bom, gente, e a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta. Vamos continuar falando da revitalização do centro, tem a ver com o assunto aí do Mercadão, Mercadão aberto à noite, vai colaborar com esse movimento, que é um grupo de comerciantes aí, se uniu, empresários, etc., para cobrar melhorias no centro. A gente vai para o intervalo e na volta a gente segue nesse tema. O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se preverir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser ranceníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A ranceníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Ranceníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Liberdade de expressão é um direito fundamental. Está lá na Constituição. Isso significa que você pode expressar o seu descontentamento com o que quiser. Até mesmo com a política, com os políticos e com as leis. Mas, como os nossos avós já diziam, sua liberdade vai até onde chega do outro. É, tem coisas que definitivamente não têm a ver com liberdade de expressão. Por exemplo, expressar racismo, homofobia, machismo, xenofobia, intolerância religiosa ou defender qualquer forma de discriminação. Mesmo disfarçados de opinião, xingamentos ou ofensas continuam sendo o que chamamos de discurso de ódio. Escolha com carinho as suas palavras e deixe os debates mais saudáveis. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Mas nem sempre a recíproca é verdadeira. A prova disso são os inúmeros casos de abandono e maus tratos. E não são apenas com cachorros, não. Pois fique sabendo, abandonar um animal é crime com pena de multa e até um ano de prisão. Em caso de morte, a pena é ainda maior. E olha, deixar de dar água e comida ou manter o pet amarrado também não pode. O MPF está de olho e você pode ajudar. Denuncie. Basta procurar uma delegacia, órgãos ambientais ou o Ministério Público na cidade onde você mora. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com.br MPFederal. Acontece o ensinei trabalho e fica totalmente desnorteado, não sabe? É a minha noção do que ia acontecer. Eu ia para o serviço cinco e meia da manhã quando aconteceu o acidente. Eu trabalhava no restaurante, eu trabalhava no caixa e um certo dia eu fui fazer uma função que não era minha. Um ambiente de trabalho saudável é aquele onde os riscos, que são inerentes a todos os ambientes e processos de trabalho, eles têm que ser avaliados, minimizados ou pelo menos diminuídos. Assusta, assusta bastante. Logo no momento eu pensei muito na família e está aí vivo. O empregador é responsável por treinamentos dos trabalhadores, por disponibilizar todos os instrumentos necessários para ele realizar esse trabalho de forma adequada. E o trabalhador, além de utilizar esses EPIs, tem que conhecer o seu processo de trabalho. Todo trabalhador tem que se precaver. Está em um ambiente de trabalho seguro, você se sente mais à vontade. A Polícia Militar desenvolveu um aplicativo para o atendimento de emergências de pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. E ele já está disponível para os sistemas Android e iOS. A pessoa com o seu aplicativo irá se cadastrar e esse cadastro irá ser checado com o banco de dados do Tribunal de Justiça. Ao acessar o aplicativo, é só apertar o botão de emergência para que a ocorrência seja gerada. E na sequência, uma viatura da Polícia Militar vai até o local para conter o agressor. É importante ressaltar que o telefone de emergência 90 continua disponível para todos. A PP SOS Mulher é a Polícia Militar e você conectados por um mundo melhor. Polícia Militar A Força Pública de São Paulo O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Será que existem alimentos ou nutrientes que fortalecem nosso sistema imunológico e protegem contra uma infecção viral? Olá, eu me chamo Mariana Costa, sou nutricionista pela USP de Ribeirão Preto, membro da União ProVacina e fundadora do projeto Nutri-te, etc. Hoje, vim responder a essa dúvida. Durante a pandemia causada pela Covid-19, ficou em evidência a preocupação em consumir sérios alimentos e nutrientes que, supostamente, poderiam aumentar a imunidade e conferir proteção contra a infecção pelo vírus. Será que isso é possível? É certo que uma ingestão adequada de vitaminas e minerais é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. Isso porque esses nutrientes participam de processos importantes no nosso organismo, seja na manutenção, diferenciação, proteção e proliferação de células do sistema imune. Porém, é necessário cautela com a interpretação dos papéis desses nutrientes. Não é possível conferir um aumento da imunidade através da alimentação, mas sim garantir o seu bom funcionamento através de um aporte adequado de nutrientes. Portanto, uma alimentação desequilibrada pode interferir negativamente, mas não há como aumentar o funcionamento do sistema imune além do normal. Então, não, a ingestão desse ou daquele alimento não te deixa imune ao coronavírus. Para isso, só tomando vacina. Gostou? teve dúvidas sobre essa explicação? Mande para as nossas redes sociais. É só procurar União Pro Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram e Twitter e nos mandar uma mensagem. Vacine-se e compartilhe a informação correta. Ok, gente, estamos de volta com o Panorama TVC e vamos seguir falando do Centro de Rio Preto, porque é uma comissão formada para fomentar as atividades no calçadão, busca transformar o tradicional espaço de compras na primeira opção de compras dos consumidores de toda a região. E para falar desse trabalho, vamos conversar agora com algum dos membros que formaram esse grupo. Então, aqui com a gente, remotamente, o presidente do movimento, que é o João Passos Nogueira, e os membros Agnaldo Roberto Pedrone, que responde pelo eixo de eventos, e a Laura Cristina Machado, que responde pelo eixo de expansão. agradeço a todos pela participação. Vou começar com o João Passos, o presidente desse comitê. De onde surgiu essa iniciativa e como ela vai funcionar? João, obrigado, viu? Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Boa tarde, Rio Preto. É o seguinte, esse movimento é um pouco antigo, nós começamos a fazer bons estudos do calçadão desde lá de 1994 com a comissão, com o fundador, com o projetista do calçadão, que era o Lima Bueno. Nós nos reunimos com o CDL, com o SimComércio, desde aquela época a gente plantamos uma semente que está germinando agora. É um movimento que ele visa colaborar entre os comerciantes e o poder público, fazendo gestões junto ao poder público para que a gente possa melhorar a imagem do nosso centro comercial. O João, e qual que é o grande problema hoje do calçadão? O que que seria, qual seria aí o grande problema do calçadão? É sujeira, é falta de iluminação, são as pessoas em situação de rua, qual é o grande desafio aí a ser vencido? Veja bem, se você pegar 1994 com a nossa começando o movimento e pegar hoje, 2021, muitos anos se passaram. A cidade cresceu, você veja que hoje São José do Rio Preto é, vamos dizer assim, a capital da região metropolitana. Então, o comércio cresceu, a população cresceu, os problemas também aumentaram. E veja bem, o poder público, por mais que ele tem que fazer, ele não consegue enxergar tudo, ele precisa ter mais braços. E a população em geral, não só os comerciantes, quer vocês entender que as pessoas, os munícipes precisam ter participação, precisam ajudar a mostrar o que está deficitário para que seja corrigido. E é isso que nós estamos fazendo. Não é um movimento político, aqui ninguém é afiliado a nenhum partido político, são pessoas que querem o bem desse centro que nós vivemos, convivemos, temos nossas empresas e muitas pessoas moram por aqui. Tá certo. Antes de eu passar para a Laura falar um pouquinho dessa questão da expansão, queria ouvir do João ainda se a solução não seria uma abertura até mais tarde, à noite, se isso não traria mais vida ali para o centro, a exemplo aí do que deve acontecer agora com o Mercadão de passar a ficar aberto até 8, 9 ou até 10 horas da noite. São situações que a gente está no Rio Preto, de organização, nós estamos conversando com alguns comerciantes, inclusive ao redor da praça, até que repaginem seus estabelecimentos. Há uma necessidade sim de alguma coisa atrativa, principalmente depois das 6 horas no centro de São João do Rio Preto. Nós estamos pensando muito nisso, nós estamos levando a ideia para a Secretaria de Desenvolvimento do Comércio, o prefeito, a Secretaria de Governo, para que facilitem que as coisas aconteçam no centro da cidade e facilite para que os empresários também possam trabalhar com tranquilidade e segurança. Se você observar, de 30, 40 dias para cá, melhorou muito a imagem em questão da segurança, em questão da limpeza. Nós fizemos gestões junto às secretarias, junto à Polícia Militar, junto à Guarda Municipal e nós estamos sendo muito bem atendidos nisso. acho que é isso que a gente tem que acontecer. Nós formamos uma força-tarefa e dentro dessa força-tarefa não só participam comerciantes, mas também participam autoridades. E o mais importante disso é que a gente entende que uma força-tarefa, quando a pessoa entra na força-tarefa, o seu cargo ele deixa para fora, ele entra como cidadão. Então, o capitão da polícia, ele deixa o cargo dele para fora, ele entra como cidadão igual. Nós trabalhando em um círculo que a autoridade é horizontal. Então, as pessoas que participam de uma força-tarefa precisam entender isso. Então, se o prefeito for na nossa reunião, ele deixa o cargo do prefeito para fora e ele vai entrar como cidadão de São José de Rio Preto para resolver um problema, achar uma solução junto com a gente. E quando eles saírem da reunião, eles saírem da reunião, aí sim eles vão usar suas atribuições, seus cargos para resolver os problemas. Perfeito. Deixa eu passar a palavra para a Laura Machado, que é responsável pelo eixo expansão desse comitê, essa comissão criada para evitar, para ajudar, enfim, a fomentar o centro. Quando fala em eixo expansão, o que seria, Laura, aumentar o território de Calçadão ali? O que seria exatamente esse eixo expansão? Oi, boa tarde, meu nome é Laura, sou da Laura Prado, acho que está machado aí que é o meu terceiro sobrenome, mas é Laura Prado. Ah, ok. É, tá? E muito boa colocação do João, a gente, eu sou uma amante pelo Calçadão, nasci ali, minha família sempre foi proprietária de lojas ali, hoje a gente tem duas lojas e essa ideia da parte da comissão de expandir é expandir o nome do Calçadão, expandir para que as pessoas venham para o Calçadão, mostrar que o nosso centro comercial não é só de São José do Rio Preto e sim de toda a região, porque nós que estamos lá há muitos anos e temos clientes de toda a região, é isso que a gente quer, a gente quer expandir para que as pessoas venham e não tenha aquela imagem que o Calçadão é algo popular ou não é nada disso, o Calçadão tem lojas belíssimas, o Calçadão tem um espaço aberto, arejado, ótimos restaurantes, o pessoal, né, fazer uma alimentação, tem o Mercadão Municipal que é tradição, né, que faz parte do nosso centro comercial e é isso, nós queremos expandir a parte da ideia, colocar o Calçadão para todos os públicos, para que todas as classes sociais, para que todas as pessoas possam vir, principalmente a família, porque hoje tem lugar para a mãe transitar com carrinho, as ruas são fechadas, né, se você passar lá você vê o tanto que está gostoso o Calçadão, nós estamos sim com esse movimento muito bom, morador de rua tem, mas não é só lá que tem, todos os lugares tem, então a gente claro que está trabalhando para que essa imagem desapareça, porque é um lugar muito gostoso, você não tem violência no Calçadão, você quase não vê furtos, nada disso, né, então é isso que a gente está querendo, a gente está querendo trazer novas lojas, como o João disse, repaginar, trazer choperia para que abra a noite, coloque um happy hour, então nós estamos trabalhando para isso, trabalhando para movimentar e que a gente fique conhecido como a gente já é, imagina o final de ano que é tudo aberto, todo mundo vindo para o Calçadão porque é muito bom ali, né, e os preços são melhores, a turma tudo muito bom, é o nosso coração, eu acho que é o nosso cartão postal, o cartão postal da cidade é o centro de Rio Preto. sem dúvida, eu até vou repetir a pergunta que eu fiz para o João, qual seria hoje o grande problema do Mercadão em atrair essas pessoas e também emendo com o que você disse de ficar aberto até mais tarde, a gente sempre no final de ano vê o Calçadão lotado após as seis horas, por que não o ano inteiro isso, qual é a sua opinião? Então, Alexandre, existe algumas coisas que a gente tem que discutir, turnos, horário, legislação, hoje mesmo eu fui abordado pela rua pelo advogado do sindicato dos empregados, dando os parabéns pelo trabalho que nós estamos fazendo e quer conversar mais com a gente, hoje achei muito fantástico, quero participar da comissão para expandir, isso é muito bom, então acho que nós precisamos começar a discutir mais essa questão do centro de Rio Preto para que ele se torne cada vez mais agradável, isso aí eu acredito que vai a partir de gestões junto às autoridades, conversas, e a gente vai conseguir fazer isso, eu acho que seria muito bacana, essa vinda do Mercadão, eu acredito que pelo lei, acho que eu estou vendo o Mercadão, ele precisa ficar aberto até mais tarde, não tem nem como aquele espaço que ele tem ali para fora, é muito bonito, ficou muito bonito, muito interessante, eu acho que é um anexo do centro da cidade que nós precisamos voltar a fazer, esse anexo está integrado, então nós precisamos fazer as famílias voltarem para a praça, nós somos aí dessa época das famílias na praça, você é mais jovem que eu, mas acredito que seus pais te levaram na praça também para comer pipoca, e eu acho que isso é muito legal, a gente tem conversado aí com o Ganga, por exemplo, um grande amigo da gente para ver se a gente cria um festival de verão, alguma coisa que traga as pessoas na praça pública à noite, depois das seis horas, eu acho que era muito bacana se a gente conseguisse fazer isso, e eu acho que a gente consegue, quando a gente tem vontade de fazer, e a motivação é correta, as coisas boas acontecem. Legal, deixa eu passar a palavra para o Agnaldo Pedroni, não sei se ele está ouvindo a gente, está ouvindo, Agnaldo? Acho que ele caiu. Ah, ele caiu. Então, vou voltar para a Laura Prado. Laura, questão de eventos, assim, de ficar aberto até mais tarde, qual que é a sua opinião sobre isso? A gente vê, bom, eu morei muitos anos ali na Siqueira Campos, ali em frente ao Monte Líbano, e eu vi a diferença de movimento à noite nessas datas de comércio. Por que não o ano inteiro? Qual que é a sua opinião? Não, minha opinião é claro que nós queremos expandir, é que horário, movimento, tudo mais, e acompanhar a globalização, acompanhar o que está acontecendo no mundo. Está todo mundo aberto a todo momento, tendo em vista o online, que é 24 horas, então, a gente precisa também trabalhar. Mas, o que a gente precisa é como o João disse, tem uma legislação, tem tudo, mas a nossa opinião, é a evolução. E eu sempre digo que é uma coisa que eu aprendi, quando a gente tem qualquer problema, uma crise dessa que a gente enfrentou, tanto sanitária, como financeira, o que é indicado? Voltem à origem, né? Então, nós voltamos à origem, nós unimos os comerciantes, os empresários, nós fomos muito bem vistos, muito bem recebidos, essa campanha que nós fizemos, nós fomos, todos os comerciantes entraram com ajudas financeiras, cada um deu o quanto que podia, porque não está fácil, e por isso que nós estamos aí, com esse movimento do Dia das Crianças, esse evento maravilhoso que vai acontecer lá, que nós estamos trabalhando dia e noite, a comissão, conversando, discutindo, tendo ideias, para representar o quadro dos empresários com louvor. Inclusive, como o João disse, eu quero deixar muito claro que o nosso único interesse, pelo menos o meu, posso falar por mim, 100%, é exclusivamente trazer clientes para os nossos amigos empresários, que a gente sabe o quanto eles estão precisando. Então, o que a gente pode fazer e trabalhar para trazer o cliente, para mostrar, para trazer para a origem, para vir para a praça, eventos, tudo o que a gente puder fazer para manter aquela praça, tendo em vista que foi toda reformada, o calçadão, nós estamos dispostos. Bacana. Então, a gente espera que dê tudo certo, para isso. Ô Laura, queria que você... Não temos nenhum interesse político, apenas financeiro, empresário mesmo, porque nada mais. Queria que você falasse um pouquinho dos próximos eventos previstos, tem o Dia das Crianças agora, terça-feira, o Dia das Crianças vai ser maravilhoso. Vai ser muito legal porque está o nosso coração nesse evento. Está o coração de toda a equipe de trabalho, está o coração de todos os empresários que contribuiu com R$100, R$200, R$500, R$1.000, todo mundo contribuiu. Então, está sendo um prazer enorme esse movimento porque a gente foi muito bem visto. O pessoal não ligava, já confiou na gente, já passou e dava, vê, olha, eu quero ajudar, eu quero contribuir no estacionamento para o lado de fora, todo mundo. Então, nós contratamos uma empresa excepcional que eu conheço há muito tempo, que é a Mundinho Kids, que é muito conhecida e até no meio dos artistas que fazem aniversários maravilhosos para as crianças de boas condições financeiras. Nós contratamos os personagens deles para fazerem os shows para as nossas crianças que estiverem lá. Então, vai estar os super-heróis, dez personagens caminhando pelo calçadão, fazendo esse show na praça. Nós conseguimos também a atenção, o carinho da polícia militar com a banda, porque também vira o nosso empenho, o nosso respeito com eles. Então, eles vão estar lá mostrando, porque foi o que eu disse para o capitão lá, o seu Diniz, João, falei para ele, o que a gente precisa resgatar? A origem da família. Antigamente, as crianças queriam ganhar carros de polícia, carros de bombeiro, um soldadinho, um policialzinho, qualquer coisa do tipo. Hoje, eles querem ganhar, sei lá, boneco, nada, nada, não é que não tem nada a ver, mas a gente gostaria de resgatar esses super-heróis, os verdadeiros super-heróis que trabalham pela população. Então, eles vão estar lá, mostra, o ambiental também se propôs a levar os barcos, os animais, a cavalaria, que as crianças amam a cavalaria. Então, nós estamos conseguindo, assim, o que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. Estamos divulgando nas nossas redes sociais, grupos de WhatsApp, amigos, levem sua família para conhecer o centro. A prefeitura foi muito bacana que emprestou a praça, liberou a praça para nós, nós vamos fazer muito bom mesmo. vai ser excelente. Aliás, ajude a gente a divulgar. Estamos aqui divulgando. Está ótimo. Deixa eu perguntar para o João ou para a Laura mesmo, não sei quem pode responder. E as outras entidades aí que, enfim, estão aí no centro, o SimComércio, o ACDL e a própria CIRP, de que maneira eles têm colaborado, têm participado desse movimento ou não? Veja bem, eu posso responder essa pergunta, Alexandre. Esse movimento, ele precisou nascer dos comerciantes, a necessidade dos comerciantes. Até então, a gente percebia que os comerciantes ficavam esperando alguém fazer alguma coisa. E não é bem assim. E tudo que é de graça não tem valor. nós decidimos que esse movimento nascesse dos comerciantes, de um grupo de comerciantes. E ele nasceu e expandiu dentro de um grupo de comerciantes. E aí veio o SimComércio nos apoiando e a CIRP está chegando aqui agora também, está trazendo mais atividades também e será muito bem-vinda para nós a CIRP. E quanto mais apoio nós tivermos, melhor. Então, a CIRP está chegando aí com um trenzinho, está chegando com algumas outras atividades também e será muito bem-vindo se juntar a nós na Praça do Barbosa e nós trabalhamos juntos. Eu acho que, mas é muito importante ressaltar que esse movimento nasceu realmente dentro da ansiedade dos próprios comerciantes. Então, tá bom, gente. Está aí então o João Passos e a Laura Prado falando desse movimento para fomentar o centro de Rio Preto, basicamente ali, principalmente o Calçadão. Para finalizar, João, tem alguma novidade em termos de, se falou, choperia chegando, em termos de restaurante chegando aí para o Calçadão? Isso aí são sonhos, né, que a gente tem de melhoria e propostas, né, que a gente tem e vem fazendo. De repente, não sei nem se há espaço ali para que se abra uma choperia, mas existe já alguns bares nas regiões que nós podemos talvez incentivar que eles repaginem, né, se os CABs tragam alguma coisa mais bonita, alguma coisa atrativa e que sejam muito bem frequentados, né. Acho que é por esse caminho da gente dando ideias, né. É isso aí. Eu não sei se você está chegando ao fim. Não, pode falar, eu queria só complementar se o pessoal, os orientais ali, os asiáticos participam desse movimento. Pô, muito, foi muito interessante, os chineses estão participando, inclusive, pedindo para participar dos nossos grupos de WhatsApp, colaboraram financeiramente, eu acho que eles são muito bem-vindos para nós, eu acho que o mundo está interconectado, não tem como você fazer preconceitos, né, eu acho que você tem que acolher as pessoas, né, você, eu acho que um, eu vejo, se eu não me engano, acho que até bíblico, quando você tiver um estrangeiro do seu lado, trate como se ele morasse, ele fosse do seu país, né, então acho que é isso que a gente tem que tratar, né, sem preconceitos, integrar e abraçar, né, isso. E o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa muito bacana, né, porque é cuidar do outro, né, quando a gente tem esse propósito do bem comum, é cuidar do outro, e a verdadeira transcendência do ser humano é quando ele começa a cuidar do próximo daquele do outro, pensar no outro, e eu acho, felizmente, essa comissão que nós temos, ela está muito bem alinhada nesse sentido, é uma coisa assim, parece que é uma coisa assim, muito iluminada, e eu acho que é muito bacana isso. Eu queria que vocês falassem também, um pouquinho, rapidinho, o que está sendo pensado para a parte mais de baixo, ali, a Praça Dom José Marcones, porque aqui na Rua Barbosa, a gente sabe que é mais iluminado, enfim, é um lugar mais frequentado, e ali para baixo, que tem ali um movimento mais, vamos dizer, popular ali, principalmente depois das seis horas da tarde, é pensado alguma coisa para aquela área, João? Eu acho que eu posso responder essa pergunta, porque eu tive algumas atuações diretas nisso, vamos dizer assim, a Praça Rua Barbosa, você foi bastante sutil, realmente ela tinha um movimento um pouco mais pesado, vamos dizer assim, depois das seis horas, até durante o dia, ali se concentrava alguns pequenos infratores, alguns aviãozinhos aí, alguma coisa nesse sentido, algumas pessoas comercializando os celulares roubados, coisas assim, houve uma atuação muito forte da GCM, uma atuação muito forte da Polícia Militar, e a gente está acompanhando isso de perto, para que esse resgate, para que as pessoas possam transitar na praça tranquilamente, a Emurgo, por exemplo, deu uma repaginada na praça, não sei se você já percebeu, isso está bonito, tem alguns canteiros bonitos, a Emurgo deu essa repaginada, hoje você passa na praça do José Marcones, ela está assim, eu diria assim, 80% melhor, ela está tranquila, é claro, você não vai conseguir evitar tudo, o mundo inteiro, é assim, o mundo inteiro tem gente que tenta praticar infrações, mas nós estamos vigilantes, para você ter uma ideia, domingo resolvi sair, fazer umas fotos com a minha câmera profissional na praça do José Marcones, do nada e me apareceu 20, 10 motos da GCM entrou na praça e foi conversar com um grupo de pessoas, ele já estava lá e parece que em alguma coisa as pessoas já se esvaíram, esvaíram, eu acho que a atuação da GCM está sendo muito forte e da Polícia Militar está sendo muito forte também, eu acho que precisa disso, eu quero tocar num ponto também, Alexandre, dos moradores de rua, parece assim que vocês não querem, não é isso, nós somos humanos, eu até participo de um grupo que ajuda os moradores, o que acontece é o seguinte, estavam acontecendo algumas misturas entre os moradores, pessoas necessitadas para o emprego com gente que não era de boa índole, gente doente, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo gestões com a Secretaria de Assistência Social frequentemente e ela tem agido para separar tudo isso junto com a polícia, com tudo, quem é infrator vai para onde tem que ir, as pessoas que têm problemas de doença, problemas psicológicos devem ser encaminhadas para tratamento, e as pessoas que perderam seus empregos e estão passando nesse estado também devem ser encaminhadas, nós já temos casos, relatos aí de pessoas que estavam morando para a rua e já voltaram para a sua cidade e voltaram para as suas casas, então isso é muito importante a gente dar essa questão de respeito ao ser humano também, isso é muito bom, mas separar o que é o bom do que é o nocivo. Perfeito, gente. João, a gente está com o tempo estourado aqui, só para concluir mesmo rapidinho, você acha que a solução definitiva para o centro talvez seja a saída da rodoviária ali daquela região para uma região mais distante da cidade rodoviária que eu digo é de ônibus intermunicipais estaduais que acabam gerando aquela movimentação? Particularmente, eu não sei se é interessante que muitas pessoas chegam pelo centro de ônibus, de repente, infelizmente, pegou fogo na rodoviária e por outro lado ela vai ser repaginada, né? Então, acredito que não sei se a rodoviária prolonga de população grande, de trabalhadores também, olha, o número de trabalhadores do centro é muito grande. Não, não, quando eu digo rodoviária não é o terminal urbano, é a rodoviária intermunicipal de passageiros, enfim, de longas distâncias. Ah, sim. Alexandre, eu não tenho uma opinião muito formada a respeito disso, ainda mais agora que fizeram uma rodoviária nova, sinceramente, eu não sei te responder essa pergunta, se requer mais um pouco de dúvida. Tá bom, gente, tá aí o João Passos Nogueira, o que é o presidente desse movimento aí do centro, a gente conversou com a Laura Prado também, Laura, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade aí. Não, eu só quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade que a gente está tendo e a experiência também está sendo muito incrível. muito boa mesmo. Tá certo, gente, obrigado aí, tomara que vocês tenham sucesso no trabalho, porque eu particularmente adoro o centro e o calçadão de Rio Preto. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, Alexandre, obrigado por tudo. Legal, gente, tá, então. Bom, falando em reavitalização, os vereadores de Rio Preto participaram da reabertura da UBS da Vila Anchieta, que passou ali, ficou fechado um tempo e agora passou aí por uma reforminha e a Vila Anchieta agora, que é um posto de saúde que tem nove consultórios, sala de vacinação e farmácia popular. Vamos conferir a reportagem. A UBS Unidade Básica de Saúde Anchieta foi reaberta para o atendimento ao público em geral. Cerimônia com a presença do prefeito Edinho Araújo, o secretário de Saúde Aldenis Borim e os vereadores Odélio Chaves, Jean-Charles Cerbeto, Júlio Donizete, Bruno Moura, Peixão e o presidente da Câmara, Pedro Roberto, apresentou as novas instalações da UBS, que no último ano mudou de endereço e serviu de unidade de internação básica com 30 leitos de enfermaria para atendimento exclusivo de síndromes respiratórias. Aqui nós acolhemos as primeiras vítimas da Covid com problemas respiratórios e depois também com internações e agora ela volta ao seu leito, volta ao seu curso normal que é o atendimento da população em todas as suas necessidades iniciais num bairro extremamente tradicional que é Anchieta, um bairro populoso e de uma idade realmente avançada a quem nós dedicamos todo o nosso esforço e toda a nossa atenção porque nós queremos a melhor idade ativa com saúde e realmente feliz. A UBS Anchieta funcionará de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas com atendimentos em clínica geral, enfermagem, ginecologia, odontologia e pediatria. Para ser atendido será necessário agendar horário na recepção da unidade. Essa unidade era essencial para o Rio Preto porque a densidade populacional aqui é muito grande. Nós tínhamos uma UBS muito restrita que não conseguia atender adequadamente a população. Aí, com a emenda do prefeito, mais dinheiro do município, fizemos essa beleza que ficou essa unidade. Grande, com vários, são nove consultórios, maravilhosa. Eu queria dizer que ela nasceu grande, ela nasceu forte, ela foi nossa retaguarda durante a pandemia, antes de inaugurar. Então, ela nasceu grande. Eu acho que a população agora vai ter um tratamento humanizado, vai ter um tratamento digno. Por quê? Porque as condições físicas hoje são essenciais e o nosso corpo dessa unidade, tanto médio como de enfermagem, como dos agentes de saúde, são muito atuantes. Eu acho que vai beneficiar demais essa região. A farmácia da unidade e a sala de vacina também foram reabertas. O horário de funcionamento da vacinação seguirá o das demais unidades de saúde. Das 8h às 14h para vacinação do Covid e das 7h às 16h30 para vacinação de outros imunizantes. Essa unidade teve uma utilidade muito grande na Covid. Já foi utilizada com a humanidade respiratória. A gente vai salvar muitas vidas. E agora volta a sua condição normal de UBS aqui da região. Eu disse que nós, vereadores, vamos conhecer todos os instrumentos que o município tem para poder, inclusive, sempre fazer sugestões de melhoria aqui ou lá. Então, fico feliz de poder estar aqui presenciando mais esse benefício aqui para a região da Anchieta, do Caparrós. Vai beneficiar muitas famílias. Parabenizar os trabalhadores da saúde aqui. Fizeram um grande trabalho durante a Covid e agora volta a uma situação mais tranquila. A UBS Anchieta fica na Avenida Maria da Silva Dória, 555 Jardim Santa Rosa 1. O telefone é 3224 4322. Legal, gente. Bom, e para a gente terminar, mais uma boa notícia aí, porque olha só, depois de um ano e meio, o Bosque Municipal, a Cidade da Criança e os parques ecológicos Norte e Sul vão reabrir para o público. lembrando que eles estavam fechados aí por causa da pandemia de Covid-19 desde março do ano passado. Mesmo assim, quem for ainda deve usar a máscara, claro, como em todo lugar e seguir algumas regras de higiene e segurança. Vamos conferir aí na reportagem da Jaque Casanova para saber certinho como é que estão essas orientações. Eu trago uma ótima notícia para toda a família. Os espaços públicos para lazer e diversão em Rio Preto estão reabrindo Cidade da Criança, Bosque, Parques Ecológicos estão voltando a ter o público. A população vai poder visitar esses locais. E por isso eu estou aqui no Bosque de Rio Preto para a gente falar como é que serão as regras a partir de agora porque a pandemia da Covid-19 não terminou e ainda tem algumas regras para seguir. Eu estou com o diretor do zoológico e também biólogo Samuel Villanova. Samuel, como é que vocês planejaram essa reabertura do bosque? Sim, o zoológico recebe um grande público principalmente aos finais de semana. A gente chega a ter até uma média de visitação de 2.000 a 2.500 pessoas num domingo, por exemplo. E para evitar aglomerações aqui embaixo na área de visitação, por mais que o parque seja aberto ao ar livre, os espaços de visitação onde as pessoas transitam para ver os animais são espaços estreitos. Então, para evitar esse tipo de aglomeração, nós vamos ter uma limitação de público, um sistema rotativo que vão poder estar 200 pessoas de maneira rotativa andando dentro do parque. E aí, conforme as pessoas vão saindo, outras vão entrando. Então, também a gente pede um pouco de colaboração e paciência da população nesse momento. É uma iniciativa de transição ainda por conta da pandemia. O zoológico vai ficar aberto continuamente de terça até domingo das 9 às 17. se as pessoas puderem vir durante a semana nos primeiros dias terça, quarta e quinta que a visitação é menor, a chance de não encontrar uma fila na entrada também é maior. Então, para evitar tumultos e tudo mais, se você puder vir num dia de semana que é mais tranquilo seria até melhor. Ótima recomendação. Samuel, com relação aos cuidados sanitários, as pessoas devem usar máscara, não podem fazer aglomeração? Sim, todas as medidas convencionais a pandemia, a utilização de máscara vai ser obrigatória aqui no zoológico, nós vamos dispor alguns locais para higienização com álcool em gel, manter distanciamento, evitar de ficar tocando nos guarda-corpos, na estrutura que separa a pessoa do recinto, que é uma estrutura de ferro ou de madeira, evitar ficar tocando nessas estruturas também é uma das orientações que a gente também está fornecendo para quem for visitar o zoológico. E todo o espaço do bosque estará aberto, todas as unidades ou não? Não, nós também teremos restrições, por exemplo, as mesas onde o pessoal costuma fazer piquenique e tudo mais, estarão interditadas, vão estar todas elas interditadas, a maioria das mesas ficam na parte de cima do zoológico, elas ficam ao ar livre também, então a gente vai interditar essas mesas nesse momento. O centro de educação ambiental também, que é o museu que existem peças taxidermizadas e tudo mais, também estará fechado para o público e então somente a parte de visitação e dos animais que estará liberado. Como é que foi a rotina durante a pandemia aqui no bosque? Vocês pensam no cuidado com os animais agora retornando ao público? Porque ficou um período de tranquilidade para esses animais e agora volta a movimentação, agitação com as pessoas. Durante a pandemia a gente manteve a nossa rotina normal. O zoológico tem programas de bem-estar animal, de condicionamento, de enriquecimento, a parte da clínica preventiva também é muito forte aqui no zoológico. As nossas atividades foram normais, a dieta normal dos animais, tudo normal, tudo convencional. A única alteração que teve foi o público. O público gera um pequeno impacto na visitação sim, que é o barulho e tudo mais. Então uma orientação que a gente sempre dá para o público é não grite com os animais, não forneça alimento e tudo mais, orientações básicas. Essas orientações servem para diminuir o estresse que esses animais possam vir a ter. Não necessariamente esse também é um fator que vai estressar muito os animais, mas é possível que no início eles estranham um pouquinho porque ficamos quase dois anos parados também sem receber público, na verdade. Exato. E com relação à quantidade de animais hoje que o bosque tem e se chegaram novos moradores, nasceram novos animais aqui no bosque durante esse período da pandemia? Sim, o zoológico tem um plantel hoje de mais ou menos 306 animais de 83 espécies. A gente recebeu alguns animais de fora, de outras instituições. Recebemos animais por meio da polícia ambiental que hoje estão residentes aqui no zoológico e não puderam voltar para a natureza. Um exemplo é o macaco-aranha de cara branca que é um animal amazônico que faz parte de um programa nacional de conservação ao qual o zoológico faz parte e foi encaminhado para o zoológico por determinação do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade e da Associação de Zoológicos e Aquários. Então a gente está tutelando esses animais hoje aqui, estamos cuidando deles aqui no zoológico, eles são mantidos pela gente. Outros animais que chegaram aqui no zoológico, por exemplo, nós temos um casal de mão pelada hoje que uma veio órfão e um outro que veio com uma fratura e ele está com uma deficiência para andar e não pode ser reintroduzido, então eles estão aqui. Nós tivemos também o nascimento de antas, um casal de antas que nasceu duas gêmeos, um macho e uma fêmea que nasceram e recentemente, agora há dois meses atrás nasceram dois filhotes de lobo-guará. As visitas escolares, quando retornam? A gente não tem previsão ainda para o retorno das visitas escolares porque as visitas monitoradas, elas geram uma pequena aglomeração, porque a gente precisa andar com os alunos, precisamos juntar um grupo de 20, 30 crianças, então nesse momento a gente ainda não está recebendo a visitação por escolas. Samuel, então vamos fazer um convite para a população para visitar o bosque, então de que dia, que dia, horário e as recomendações sanitárias. Sim, o zoológico está aberto de terça a domingo, das nove às 17, as orientações são que a gente respeite primeiro o limite que foi imposto de 200 pessoas rotativo, utilização de máscara, o afastamento, tenha um pouco de compreensão também se puderem vir durante a semana, evitar o final de semana que o zoológico provavelmente vai receber um número maior de visitantes e vai estar um pouco mais lotado, essas são orientações básicas agora nesse período. Sim, muito obrigada, Samuel, bom retorno ao público aqui no bosque, um dos lugares mais lindos de Rio Preto, de lazer, que a população toda adora e tradicional. Bem, e a cidade da criança e os parques ecológicos também estão reabrindo de terça a domingo das nove às cinco horas da tarde. Nesses locais não há limite de público, mas as recomendações sanitárias são as mesmas, uso de máscara, higienização das mãos e também não fazer aglomeração. Então, é a vida aí voltando à rotina com muito lazer, mas com muito cuidado também, porque a pandemia da Covid-19 não terminou e os cuidados devem continuar por todos nós. Jaqueline Casanova, Fala TV Câmara, o canal do Legislativo. Está aí, gente, uma boa pedida aí para o feriadão do Dia das Crianças, feriadão prolongado. Bom, e com essa boa notícia aí da reabertura dos parques e do Bosque de Rio Preto, a gente chega ao fim desta edição do Panorama TVC. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica disponível no nosso Facebook, que é Câmara Rio Preto. E todas as informações do Legislativo Rio Pretense, você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens lá, tudo o que acontece aqui na Câmara de Rio Preto. Só lembrando, por conta do feriado de terça-feira, a sessão da próxima semana será na quarta-feira. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Na quinta-feira a sessão, desculpa. Não é na terça, é na quinta-feira. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho